Família, desanima não, liga esse flash É flash numa mão, outra mão puxando o vibe Naquele modelo, levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Não esqueçam porque vocês vieram aqui Eu voltei, eu tô aqui, eu já chorei, já voltei Quem começa... Quem começa... E aí família, nem agora começa, levanta a mão geral, levanta a mão geral Levanta a mão geral, solta o beat, DJ Medusa Pode puxar? A ver um fogo sem querer aqui Eu não vou te obrigar, ato Já gritou, querê, querê Eu perdi paralítico, é ADH, vai me vingar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu perdi paralítico, é ADH, vai me vingar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu perdi paralítico, é ADH, vai me vingar, vai matar ou vai morrer Vô, 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 vô Pobre dia da favela Eu trago, mas eu já volto perante a improvisação Eu faço um verso que é de coração Por isso, mano, eu faço proceder Porque se eu não faço em calma, mano Nada disso vai valer Nada disso vai valer Então tenta me entender Porque eu vou chegando para te ensinar Igual o rap, eu também venho dominar Ele nasce dentro de mim, eu também sem gerar E tendo essa conclusão que eu tenho Eu te mostro que minha rima é boa E disso eu tenho a certeza Eu fui até uma rosa dos ventre E na roda dos ventre eu fui a mãe Natureza E indiretamente para mostrar Que a ideia ela é boa E ela vem contaminar Como se fosse um vírus Só que ele é do bem Ele sabia alimentar Nossa alma vai além Minha alma estava até meio precária Eu encontrei o sentimento E me entreguei nessa batalha Família, vocês ouviram as rimas Sejam justos Quem não gostou, palminha Muito barulho a minha esquerda para DH Diferentemente Muito barulho a minha direita para NISC 1 a 0 para a NISC família Mas avisa para ela que tudo que vai Volta Começa Conversa Puxa 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 Se não perder o lenda pro rap Então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Se é muito mais escuro Aperto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uuuu! 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 E se elas escaras? E se elas escaras? Uuuu! 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 Matando essa mina você espera que agora eu vou dominando mano toda essa terra Então pode esperar que eu vou te matar Porque eu vou, eu faço agora, eu vou te ensinar Você sabe que eu faço o que eu quiser É, você fica embaixo do meu pé Yeah, você vai entender qual que é Yeah, você sua cara passa mais de mim do meu boné Uuuu! Uuuu! Repite eu faço porque agora eu vou matando Você vai vendo como eu tenho a disciplina Porque eu vou mudando o flow Porque eu domino toda minha rima Então você vai ficar rir que eu to te mostrando Eu posso até tá um pouco cavando Mas sei que tem, que tem TNCR A pé até trabalho eu te garanto Faço melhor que você! Uuuu! Você cheira rima, você sabe que eu faço o meu Pissar e rimando ser infeliz Você falou, Manu, que você é flor Pois eu sou rodaparte, quanto mais cura a carne, mais profunda é a raiz Entendeu? Você já compreendeu? Por isso não é mano, improvisação Por isso eu tenho minha moção E gera rima, é contra ações Me pide rima, vai contra minhas ações Será que você já entendeu? Se eu faço meu freestyle, você não compreendeu? Por isso que eu agora eu faço freestyle Que cabe, eu aprendo, mas eu tô aqui pra ensinar maior de idade E você? Entendeu a rima? Quando eu faço freestyle perante a disciplina Você sabe, Manu, que o vibe é louco Manu, que eu tô na sola do seu pé, tem a nega que tá no topo S-R-O-U, 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 S-R-O-U Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Que vibe enthana Quem começa? Quem começa? BH começa Levanta a mão geral, família Diz da lima não, diz da lima não E aí, família É um flash numa mão, uma vibe na outra, certo? Ajuda a nós Solta o beat DJ Medusa Passa a luz, olha o flash, passa a mim no pé Passa a mim no pé Olha a luz, olha o flash, passa a mim no pé Passa a mim no pé Bota essa mina carai Ela é de carai Ela é de carai Pum, 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 pum Que eu tô na sola do seu pé Mas sinceramente, mano, né mano Vocês é mané Sinceramente, é que eu vou além Só que eu quero conquistar dinheiro Sem precisar pisar na cabeça de alguém Mas se ameaça eu piso Eu faço meu proviso Agora encaixo no beat Você falou que sua travada é melhor que a rima Ô DJ, calma aí, isso daqui não é remix É quatro versos É quatro versos, tá bom Mas sinceramente, continuo no tom Até porque cê tá ligado, mano Cê pede na base, continua dançando Que eu só faço meu freestyle Isso é detalhe, mano Isso não é trap Não sou DJ, não é remix Mas eu mando meu squash Então espera Que agora eu vou te mostrar Sinis que agora tá no ataque Ela mesmo vai ganhar Porque cê falou que eu era a flor Não falei Por isso eu te mato E aqui eu tô no sereno Eu não sou flor Pra você eu vou ser o spin E se chegar muito perto Vai conhecer o meu veneno Vai conhecer o seu veneno Mas sinceramente Vai conhecer o veneno Agora mano Esse é o problema Por isso que eu faço meu freestyle Esse que é um dilema Por isso que o rap é raiz Não possui o veneno Porque eu mato essas falsas flor de lixo Eu não beijo a flor Eu tô rimando Eu tô sempre pelo amor Você tem que entender Na rima eu faço trick Só que é diferente Veneno pra mim Bebo drink Mano Realmente é drink pra você Pois eu faço meu proceder Agora a rima proporciona Por isso mano A rima proporciona Você beija a flor de cara no chão Depois cê beija a lona É um repertório Mas pelo que você começou a falar Isso tá contraditório Não era você que fazia rima boa Que escancada Não era você que falou Que passou do topo Não usava pisar nenhuma cara Mas se você atacou Eu te respondi Sinceramente eu sofri sério e fim Por isso mano Que agora que eu tô te batendo Cê tá se tacando sozinho Você mesmo tá se doendo Não não Porque sabe que isso é ataque e resposta Quando você tá rimando Mano eu acho uma bosta não Porque eu faço rima Porque eu sou inteligente Ataque, ataque e resposta A hipocrisia é diferente Não é hipocrisia mano Cê atacou Se eu respondeu Sinceramente que eu faço Free style e bom que se destaca TH atacou E você não respondeu Se não entra uma resposta Eu não posso fazer nada Eu vou dar o beat pra mim 3, 2, 1 Viva! Mas por que você tá tanto falando Você sabe que eu sou a mina Que tá sempre te matando Você não entendeu Por isso não é sagaz Pra quem tá certo Cê tá se explicando demais Muito barulho pra essa final família Família Cês ouviram assim Mas sejam justos Porque quem começou Muito barulho aqui A minha esquerda Para a DH Diferentemente Muito barulho Pra minha direita Nisse DH é a nossa grande campeã Auserei Estavia Est发生 Há uh Ho Solta o bicho